E esta semana Pedro Mechia sente-se indisposto, como os ministros gregos. João Miguel Tavares declara-se subrepetício com a condenação de Ricardo Rodrigues e Ricardo Araújo Pereira confessa-se esloveno para poder também pedir ajuda. Está reunido o Governo Sombra, desta vez em direto do Centro de Faro. Boa tarde Algarve, sejam bem-vindos. Desapareceu aqui da minha escuta o genérico, mas deves lá estar por baixo a correr. Sejam bem-vindos tanto aqueles que já digeriram os penaltis como os que ainda não se conformaram com o afastamento do Euro. Estamos no estádio virtual da TSF, em Faro, onde, apesar da iluminação, a festa ainda não acabou. O que é preciso é encontrar razões para celebrar. E o Governo Sombra quer dar um contributo nesse sentido, no sentido da festa. Que motivos é que podemos ter, assim de repente, para continuar a celebrar? Ricardo Araújo Pereira. Relativamente ao Algarve, eu tenho ligações muito profundas com o Algarve. Porque sou padrinho da Casa do Benfica de São Brás de Alportel. E, portanto... Agora, não sei se o som dos milhares de pessoas que estão na bancada à nossa frente... Esta multidão que aplaude. ...desta vasta mole, se está a entrar no microfone. Lá está, é um som que é lisonjeiro para nós, porque há de facto aqui gente a ver-nos. Não é lisonjeiro para o discernimento dos Algarveus e dos farenses em particular, que preferem estar aqui numa praça a olhar para nós do que está na praia. Isso, de facto, é criticável. Agora, eu acho que no Algarve há sempre razão para festejar. Não há derrota da seleção, nem crise. Ainda doem sinelos, para já. Nem crise, sim. É tudo muito mais descontraído. Eu acho que é possível que haja apenas um Algarveu tenso no país inteiro. Nós temos a azar, porque é o Presidente da República. Mas, de resto, no Algarve as coisas são mais descontraídas. É possível que psicanalista Algarveu seja uma profissão que passa fome. Não há nada para fazer. O sol, a praia, o calor, parecem-lhe boas razões para continuarmos a ignorar a crise? João Miguel Tavares. Infelizmente, ignorar a crise é um luxo. Nem toda a gente consegue ignorá-la. Ignorámos-la até há dois dias atrás. Não sei. Olímpicamente. Eu acho que há diferenças entre as pessoas. Há aquelas pessoas que têm a crise plantada no meio da sala como se fosse um elefante. E depois há aquelas pessoas que olham para a crise do alto dos seus torriões, por binóculos, e vêm a passar ao longe. Também tem muita pena das pessoas, mas não é bem bem a mesma coisa. Mas é evidente estar aqui num jardim em faro, com o som do mar lá ao fundo. Na verdade, a gente podia estar a mentir às pessoas e dizer que estávamos com os pés na areia, não é? Todos em cuecas e todas as mulheres à nossa volta em biquíni. Ou talvez mesmo a fazer topless. E, portanto, está-se bem aqui, por acaso. Eu, pelo menos, sinto muito mais amor pela Angela Merkel aqui do que em Lisboa. O João Miguel é o caso... Mas não pela Angela Merkel em biquíni, espero. O João Miguel está sempre bem onde está, porque sempre que vamos a algum lado, ele diz que se está otimamente e que o ambiente é maravilhoso. Sim, mas aqui é verdade. E o pessimista Pedro Mechia tem alguma coisa para celebrar aqui no Algarve? Eu tenho algumas razões de queixo algarvias no meu passado, embora em rigor nenhuma delas seja atribuível nem ao doutor Macario Correia, nem à região de turismo do Algarve, nem sequer à praia da Manta Rota. Mas é verdade que há alguns momentos mal passados no Algarve. Mas eu queria celebrar... Não queremos saber. De que o Algarve não tem culpa, evidentemente. Mas eu queria celebrar, porque este é o último governo de sombra antes de férias, queria celebrar o facto de, com a nossa ida para férias, porque dizem, bem, o governo de sombra não é bem um programa de comentário político, porque é palhaçada. Coisa que nós assumimos com todo o gosto. Mas agora vamos ter, durante os meses de verão, só programas de comentários políticos, onde os comentadores são autarcas, deputados, ex-ministros, administradores de empresas públicas, e isso não é palhaçada. Eu gostava de celebrar isso. Bom, vamos então aos temas sérios, que é isso que caracteriza este programa, e vamos à distribuição de pastas. O Ricardo Araújo Pereira quer ser, desta vez, ministro dos cocós. É isso, não há outra maneira de dizer. Não tínhamos combinado que nesta primeira parte íamos falar de coisas sérias, Ricardo. E é sério, a culpa não é minha, a designação não foi... Vamos falar de cocós, portanto. Cocós, sim. E pelo que percebi, é um assunto que não lhe serei nada bem. Exatamente, exatamente. Cocós são... Eu não percebo nada da economia, e por isso tenho que recorrer a uma cábula. Cocós são obrigações de dívida dos bancos que o Estado vai comprar. Parece que mais de metade do resgate financeiro à Caixa Geral de Depósitos vai ser feito em cocós. Chama-se cocós. É mesmo a sério? Chama-se mesmo cocós, eu não estou a inventar. É a sigla para designar os chamados instrumentos de capital contingente. Exatamente. E isso dá, não sei como, cocós. Agora, o que acontece é que estes cocós significam que são as tais obrigações de dívida que o Estado vai comprar, portanto, esse dinheiro entra no banco como capital e não como passivo, tal como devia, porque, de facto, aquilo é passivo do banco, mas vai entrar como capital. Para quê? Para atingir ficticiamente aquele rácio... Não sei se se nota muito, mas eu estou a ler. É evidente, eu não percebo nada disto. Há um rácio qualquer que é exigido pelo Banco de Portugal, que tem a ver com o capital próprio do banco. E isso vai entrar como capital do banco em vez de contar como passivo. Se o banco não cumprir as metas, que é uma coisa que nós em Portugal fazemos muito bem, é não cumprir as metas, as obrigações destes cocós passam a ser ações, portanto, o Estado passa a ser acionista. Qual é o problema? É que as ações dos bancos, não sei se têm dado uma vista de olhos nas bolsas, as ações dos bancos valem menos do que cocós, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista literal. E, portanto, aparentemente, o Estado está a fazer um investimento em cocós... São 900 milhões de euros em cocós. Em cocós, sim. Diz o Jornal de Negócios. Pois diz. A possibilidade de discutir economia e finanças utilizando repetidamente a palavra cocós é animadora, não é? Foi mais por isso que eu trouxe este tema. Eu não estou... Estes cocós também lhe cheiram mal, Pedro Mechia? Os cocós... Se os nossos problemas económicos e financeiros e bancários começam a ser reductíveis a cocós, nós imaginamos, certamente, muito rapidamente os nossos ministros, primeiramente o Ministro das Finanças, a usar uma daquelas luvinhas de plástico e começar a remover os problemas do nosso sistema bancário, o que é uma imagem um bocadinho assustadora, diria-lhe. Imagino que este é um tema que também lhe interessa, João Miguel Tavares. Quando se fala de cocós... Quando fala-se de cocós é comigo, não é? Não, é porque eu te falo... Isso é prestígio. É porque vocês, na verdade, só têm unipessoais de cocós. Enquanto eu, na verdade... Eu tenho holdings de cocós. Além do meu... É porque eu tenho montes de filhos e pequeninos. E, portanto, não é só com os meus cocós que eu tenho que me preocupar. Neste caso, em concreto, eu percebo a indignação de Ricardo Araújo Pereira, porque é uma coisa que sempre... Havia aquela coisa do... O Pavlov tocava na campainha e o cãozinho começava a salivar. No nosso caso é fala-se em banca. E, portanto, Ricardo Araújo Pereira saca logo da pistola. Sem razão nenhuma. Sem razão. Porque estresanda há bom negócio e, pô, está. Estresanda. Não, não estresanda de todo, mas existe aquela famosa andota a dizer que se nós devermos 5 mil euros a um banco, o problema é nosso. Se nós devermos 5 milhões de euros, o problema é do banco. E é um bocadinho isso que se passa. Ou seja, de facto, foi o sistema financeiro que nos enfiou onde nós estamos, mas se ele não existir e não for financiado, na verdade, o maior problema ainda é nosso. Não, isso é engraçado. Ou seja, nós descobrimos que o mundo é injusto, que é uma coisa lixada. Eu, pessoalmente, neste momento, sinto que os bancos me devem mais dinheiro a mim do que aos bancos. E, por exemplo, este investimento em cocós, isto significa que vamos nós pagar, vamos nós ser acionistas de um banco falido, vamos nós investir dinheiro em cocós. É verdade. É o banco que me deve a mim. É verdade. Isto não é o banco que está preocupado, sou eu. O problema é que se os bancos vão à vida, é um grande cocó para todos. É. Isso é verdade. É isso. Esta conversa começa a chegar ao mal. Começa. Chega ao mal. De ter escrito, despotismo com o UNU, é uma gralha, certo, Pedro Mechia? Não, não é uma gralha. Despotismo. É despotismo porque tem a ver, não com désputas, mas com, digamos, trabalhadoras com o corpo. Digamos assim. Porque o governo francês, o novo governo francês... É um neologismo, portanto. O novo governo francês anunciou entre as suas medidas uma bastante curiosa, que é acabar com a prostituição. E acabar com o déficit, por exemplo, ou com o desemprego, são metas que quando um governo as propõe nós achamos que exagerado, isto não vai ser conseguido. Acabar com a prostituição, que existe ininterruptamente desde o tempo da Suméria até hoje, não há nenhuma sociedade a sul ou a norte do Equador onde não existe a prostituição. Diz-te que é a mais velha profissão do mundo, não é? Exatamente. E a segunda é de político, precisamente. E tomar como ponto de partida, como projeto político, acabar com a prostituição parece-me bastante prometedor. Tem um anúncio da Ministra dos Direitos das Mulheres. Tanto mais quanto esse projeto francês é baseado num projeto sueco e também norueguês, em que se tenta acabar com a prostituição criminalizando os clientes. E neste momento foi revista e foi avaliada a aplicação da lei na Noruega e o que se verifica é que a prostituição continua intacta, só que passa a ser em zonas mais remotas em que as prostitutas ficam mais expostas à violência dos clientes, etc. Portanto, é o tipo de medida, é a medida socialista por excelência, que é mudar o mundo por decreto à espera que o mundo vá atrás. E não há nada mais absurdo do que tentar acabar com uma realidade que não é nenhum de nós, evidentemente, acha que é agradável e evidentemente que deve ser, há uma série de medidas que devem ser aplicadas de proteção, de segurança, de saúde pública, mas acabar com uma coisa que sempre existiu é o grave zero da política. Curiosamente, não deixa de ser curioso, e esta discussão pôs-se muito em França, porque apareceu também algumas pessoas, alguns apoiantes deste governo, que estão nomeadamente algumas das prostitutas, ou como elas preferem, trabalhadoras do sexo, que dizem que não, elas fazem aquilo porque gostam, não sei se gostam ou não gostam, mas querem, ninguém as obriga e não deixa de ser muito bizarro, que hoje em dia vença a ideia, por exemplo, na discussão sobre o aborto, de na minha barriga mando eu, e depois isso não se aplicar daí para baixo. Ou seja, as pessoas mandam no seu corpo, às vezes fazem com o corpo coisas bem agradáveis, como todos sabemos, outras fazem coisas menos agradáveis, mas em última análise é com elas e o Estado não é pai de ninguém. Parece-lhe execuível esta intenção anunciada pela Ministra Najat Valo Belkacem. A Ministra quem? Najat Valo Belkacem. Ok, obrigado. É assim, eu não sei se as pessoas aqui presentes já viram esta Ministra Najat. Quem olha para o Governo do Sr. Hollande, de facto, ele seguiu aquela bela tradição do Sr. Béu Lusconi, que parece que escolheu as suas Ministras num catálogo de modelos femininos, porque cada uma é mais gira do que a outra. E a Sra. Najat é de facto muito gira. Ou seja, e se cada homem no mundo inteiro pudesse ter uma Najat, eu admito que a prostituição pudesse decrescer um bocadinho, mas acabar com ela é igual a quando os americanos tentaram acabar com a lei seca nos Estados Unidos e impuseram a lei seca para tentar acabar com as bebidas alcoólicas. Deu ótimos filmes, não é? Tem essa vantagem. Bons filmes de gangsters e, portanto, provavelmente isto também pode vir a dar, sei lá, bons filmes porque todos nós precisamos, mas acabar com a prostituição propriamente dita, isso tem as minhas dúvidas. Uma vez que o Pedro Mechia quer ser Ministro do Despotismo, também lhe parece despútica a intenção do Governo francês, Ricardo Araújo Pereira? Sim, parece um bocadinho. Eu já tive a ocasião de revelar aqui a minha opinião sobre esta matéria. Eu acho que cada um deve poder fazer... Pensamento, mais do que opinião. É, pensamento, sim. Obrigado. Cada um deve poder fazer com o seu corpo o que quiser. E certas pessoas, criteriosamente escolhidas por mim, devem mesmo poder fazer com o meu corpo o que quiser. Essa é a minha posição. Depois, há um preconceito em relação a vender o corpo. quando toda a gente que trabalha vende qualquer coisa. Portanto, há um preconceito relativamente a vender o corpo. Mas já não é vender, é alugar aqui o que está em causa. E toda a gente sabe que no estado em que a economia está, encoraja-se o aluguer mais do que a venda. E em segundo lugar... Muito será leasing, em alguns casos. Sim, é leasing. Pode ser leasing. Se pintar um clima, pode ser leasing. Pode ser, sim. Há uma boa hipótese de poder passar a leasing. Mas, quer dizer, eu acho que a questão de proibir que uma pessoa possa fazer habilidades com o seu corpo para dar satisfação a outros... A troco de um estipêndio previamente... Portanto, reparem que... Presta lecido. Fazer habilidades com o corpo a troco de dinheiro para dar satisfação a outros é a definição da profissão de pessoas que o admiro imenso, como, por exemplo, o Pablo Aymar. É isso que o Aymar faz. E, portanto, nós começamos pela prostituição e eu temo que se passe para outras atividades, sim. A Cabe-se no futebol. Pronto, fica entrego o Ministério do Despotismo com o Pedro Mechia. O João Miguel Tavares quer ser Ministro da Economia por achar que está na hora de remodelar o Ministro Álvaro, João Miguel Tavares. Não, não, não. Nada disso. Hoje saltaram-lhe para cima do carro. É, não. Remodelar Álvaro era moda outono-inverno. Em Castelo Branco, se não me engano. Agora é primavera-verão. Não, exatamente. E isso é a prova de que Álvaro já é um Ministro a sério. Há coisa de seis meses, Álvaro era um Ministro com quem toda a gente gozava e chamava exatamente Álvaro. Agora já é um Ministro que é ofendido na pressa pública e saltam para cima do carro dele e fazem vários malabarismos, o que apenas prova de que Álvaro já é. Hoje em dia é um Ministro de pleno direito e, portanto, não acho nada que deve ser revelado. Por isso é porque tem alguma ideia luminosa para fazer aumentar o volume de exportações, por exemplo? É isso, é isso. Tipo pastéis de nata? Não, não. É memorandos. Memorandos. Memorandos? Memorandos. Manifestos. Manifestos. Também fazia falta, por acaso. Não, não. Memorandos foi importação nossa, não é? Não, a exportação é de manifestos. Peço desculpa pelo erro. Não. Exportar manifestos. Embora isto não tenha exatamente o nome de manifesto, mas é como se fosse... Ou seja, e sobretudo, mas não são manifestos com a esquerda, são manifestos de esquerda, que são especialmente viçosos e interessantes. Quando todos exprimidos, não dizem nada de jeito, mas vêm sempre barrados com aquela energia e uma vontade de mudar o mundo, parecida com aquela senhora que quer acabar com a prostituição em França. Isso é a propósito daquele grupo que se reuniu em torno de Carvalho da Silva? Exatamente. Isto, este manifesto, que não é um manifesto, chama-se Convocatória para um Congresso Democrático das Alternativas. E, portanto, isto a ideia é, e passo também a citar, resgatar Portugal para um futuro decente. Ora, só a adjetivação escolhida para aqui, a mim entusiasma-me logo muito. Primeiro, o Congresso Democrático dá aquela ideia de que, na verdade, estamos todos aqui a viver numa ditadura desgraçada e que o Governo que nos está a mandar em nós não foi eleito. E depois, um futuro decente. É verdade que o futuro não é grande coisa, mas o nosso passado também não oferecia grandes perspetivas. Ora, além disso, estes senhores que escreveram um texto tão interessante como aquele que diz que acusa a direita de ser obsessivamente ideológica, como, por exemplo, não é um problema que manifestamente a nossa esquerda tenha, como se sabe, não é nada obsessivamente ideológica, quer ainda mudar Portugal durante um dia, que é a 5 de Outubro. E, portanto, é mais um daqueles empreendimentos extremamente bonitos, que é aquilo que nós temos assistido, vai à vontade para daqui a um... começou há coisa de um ano, desde que o PSD ganhou as eleições, e que basicamente passa a dizer isto é uma desgraça, 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 e esse tem sido o grande problema, não é? E, portanto, quando nós temos aquela famosa, famoso poema do não sei para onde vou, só sei que não vou para aí, é bonito de ouvir isto em Gerrégio, o Cântico Negro, sim, muito bonito, mas para alguma razão aquilo é poesia. Mas o Miguel Tavares é de Porto Alegre e está sempre a andar a salientar os valores porto-alegrenses. Os valores porto-alegrenses, muito bonito. E, portanto, o eu sei que não sei para onde vou, mas sei que não vou para aí, é bonito em poesia, mas na prática não nos leva a lugar nenhum, e tem sido isso que tem acontecido nos últimos tempos. O Congresso Democrático das Alternativas foi marcado para 5 de Outubro, não foi uma data escolhida por acaso, com certeza, Pedro Mechia. Não, é uma data simbólica, eu devo dizer que, tendo em conta... Este ano ainda vai ser feriado, não é? Para o ano já não será? Para o ano já não será. Deve ser para isso, para aproveitar o último feriado. Tendo em conta que, em geral, as contestações que têm havido no Portugal Democrático, que é o Portugal que nós temos, têm sido muitas vezes comparadas às manifestações contra a ditadura na Praça Tahrir, no Egito. Eu prefiro, apesar de tudo, que eles a comparem com a Praça da Rotunda, acho que, apesar de tudo, é uma comparação menos ofensiva com o que se passa cá. O problema desta abundância de manifestos, há dois problemas. Um dos problemas é o problema com que eles já se depararam esta semana, que tem a ver com o facto do PCP estar muito pouco disponível para participar nessas aventuras, como eles certamente dirão. O PC gosta de música mesmo, mas gosta de ser maestro, não gosta de tocar segundo violino. Quando não lhe dão a batuta, o PC não participa e tem-se visto como o PC se demarcou de todos esses manifestos. sobretudo um deles que é encapçado por um seu militante, mas um militante não especialmente acardenhado, que é Carvalho da Silva. E, em segundo lugar, o facto de todos estes manifestos parecerem ter por trás um movimento qualquer de candidatura pessoal de alguém. Ou seja, neste momento temos com quatro manifestos que têm sido descritos, acho que em alguns casos justamente, noutros injustamente, como, respectivamente, o manifesto da candidatura de Carvalho da Silva à presidência, o manifesto da candidatura de Rui Tavares, candidato a eurodeputado, o manifesto de Pedro Nuno Santos, ou de outra figura da ala esquerda do PS, a futuro secretário-geral, depois de António José Seguro. E essa parte não diz muito respeito ao país, é assunto interno dos partidos em causa e a mim, pessoalmente, interessa-me pouco. Parece-lhe que são maiores as semelhanças ou as diferenças entre este Congresso Democrático das Alternativas e o manifesto para uma esquerda livre, também recente? Sim, acho que são maiores as semelhanças. Por um lado, a semelhança do PCP não apoiar nenhum, essa é uma. Vários dos signatários também são os mesmos, essa é outra. Agora, a instação do outro eu subscrevia, e olha que este não. Este não subscrevia hoje. Além de que é um absurdo para o próprio PS, porque é contraditório, quer dizer, o manifesto diz aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, que é que as políticas seguidas estão a ir contra a Constituição. Não é possível ser-se do PS, assinar este manifesto e continuar com o cartão do Partido Socialista. Implicava-se sair, porque está-se a dizer, basicamente, que o próprio PS, que assinou o memorando, está a ofender a Constituição portuguesa. Mas isto é a confusão que vai por muitas cabeças, por este país todo. Mas eu, apesar de tudo, fiquei... Inclusive a tua. Dá-me não. Mas achas que há gente do PS que está a ser incoerente, é? Não estava à espera dessa. Apesar de tudo, eu fiquei surpreendido de ver o João Miguel Tavares entrar na polémica entre José Régio e Álvaro Cunhal, ao lado de Álvaro Cunhal. Dizer, não, José Régio, isso assim não. Enfim, eu acho que, de facto, há aqui um ponto, isto é raro e por isso merece ser assinalado, há um ponto em que o João Miguel Tavares tem alguma razão, que é, de facto, a esquerda não tem assim, não tem apresentado uma alternativa concreta. Epa, isso é bonito. Mas, entre uma esquerda... Pode estirar mais e ficarmos... Não. Entre uma esquerda que não apresenta uma solução e uma direita que acha que isto é solução, eu acho a esquerda menos perigosa. Acho menos perigoso. Eu já tenho usado aqui aquela metáfora, que aliás é magnífica, sobre um paciente que tem um problema no pé. E a direita diz, eu tenho uma solução, que é cerrar-lhe o pé. E a esquerda diz, não, não cerres. Não é uma solução, é só, epá, não cerres o pé. Não, 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 mas é que o pé está a gangrenar. Sim, mas se o pé não for removido, ataca o resto do corpo e ele só bate a bota. Vamos falar mais à frente sobre o pé e o que a direita está a fazer é cerrar... No final, ficamos sem o pé, é só isso. Mas eu acho que já estamos a falar de órgãos mais valiosos neste momento. É possível, exatamente. Mas salvamos a vida. O nome de Carvalho da Silva tem aparecido frequentemente na lista dos presidenciáveis à esquerda. Este congresso poderá ser uma espécie de trampolim para uma candidatura presidencial, Ricardo? Eu gostava que fosse. Gostava que houvesse... Isso é um endorsement? É um endorsement, sim. É uma declaração de apoio. É um endorsement. Faltam só quatro anos. Faltam só quatro anos, eu sei. Chama-me esquisito, mas eu sonho com um presidente que conhece os problemas dos trabalhadores e que não diria em público que, opá, esta é a minha reforma, realmente, enfim... Eu vivo com alguma dificuldade, porque sonho com isso. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Economia e, como se viu, só tratámos até agora de temas sérios neste Governo Sombra, cocós, prostituição, manifestos, isto numa semana em que o Governo, o autêntico, anunciou que não está a prever novas medidas de austeridade, mas que se elas vierem a existir, não hão de ser só para os funcionários públicos. Tranquilizou-o este esclarecimento do Secretário de Estado da Administração Pública, Pedro Mechia? Não há, mas talvez, e se vier, é para todos? Eu fico sempre tranquilo quando não me garantem uma coisa, quando me garantem fico mais intranquilo. Há aquela famosa frase do Jorge Busch, pai, em que ele disse, num tempo de antena, ou numa declaração televisiva, em que ele disse, leia os meus lábios, não vai haver mais impostos. E aumentou os impostos a seguir. E, portanto, eu prefiro sempre quando as pessoas não me garantem nada, porque este Governo que nós, o Governo que está em funções, e que está há um ano em funções, garantiu uma série de coisas relevantes quando estava na oposição, ou melhor, o partido, ou os partidos, mas sobretudo o PSD, garantiu uma série de coisas relevantes quando estava na oposição e quando escreveu o seu programa de Governo, que não se concretizaram, entre as quais aumentar impostos. E, portanto, eu, sempre que ouço garantias, temo que venha aí exatamente o contrário, porque há boas razões para crer que é isso que acontece. A hipótese de novas medidas de austeridade ganham forma ao saber-se que as receitas fiscais estão a cair mais do que se esperava, e que as previsões do Governo nesta matéria estavam erradas, o Governo já o reconheceu, aliás, já será caso para dizer que o doente pode estar a morrer da cura, João Miguel Tavares? Lá está, voltámos à questão do pé, do pé. É, a verdadeira questão que interessa à política nacional. As metáforas hospitalares estão muito presentes. Aliás, e eu tenho dito há bastante tempo que é possível, de facto, que o doente morra da cura. Agora, o que eu tenho a certeza absoluta é que o doente ia morrer da doença. E, portanto, está-se a fazer o que se pode para ver se o doente não vai desta para melhor. O que se passa é que isto é aquela cena, tipo episódio do Doctor House, em que o Doctor House tem aquelas doenças todas doidonas, que ninguém sabe exatamente o que é que se passa, o que é que se está a passar, e o senhor vai experimentando, até que quando chega ao fim... O Vitor diz para o Doctor House. Não, lá está, ainda não cheguei ao fim. Mas também há aquela famosa história do tipo que decide suicidar-se e antes saltar pela janela toma os comprimidos para a tensão, não é? Exatamente. Também pode haver essa imagem que não é muito realizadora. Quem é que é o Doctor House? Quando nós ouvíamos o Doctor House, aquele ao fim de 50 minutos, nós sabemos que o Doctor House safava aquela pessoa de certeza absoluta. O problema é que... Embora a odiasse. A odiasse, embora a odiasse. É um paralelo interessante. Agora, a verdade é que, na vida real, não existe Doctor House e, portanto, certamente não é Vitor Gaspar, nem ninguém à face da Terra, neste momento, faz ideia do que é que se está a passar. O Ministro das Finanças, Vitor Gaspar... As partes são mais tranquilos. Não, não, mas não é para estarmos tranquilos. O Ministro, o Vitor Gaspar, esteve na Assembleia da República e, basicamente, estava a responder a perguntas e dizer, eu não sei. E esse não sei é uma coisa que nós, que estamos aqui todos sentados, muitas vezes não estamos preparados para aceitar naquilo que é as democracias modernas. É termos à nossa frente um governante a dizer, eu não sei o que se vai passar. Isso do ponto de vista... Eu acho que isso é enternecedor, mas para um Ministro... Depois toda a gente me diz isso, mas lá está. Como eu acho, não é só do ponto de vista... Como eu acho que as pessoas são adultas e estão a viver tempos que nunca viveram, estes são tempos que eu, pelo menos na minha vida adulta, nunca vivi e acho que estamos a viver uma ocasião única, nós temos que estar preparados para uma crise em que ninguém sabe como vai acabar. Deixa-me só dizer que isso, quer dizer, para a nossa geração isso é verdade, mas isso em absoluto não é verdade. O século XX teve uma crise horrível em 29, teve duas guerras mundiais, nós tivemos uma guerra colonial, os problemas do mundo não nasceram em 2008. Não nasceram. Deixa-me dar-vos uma boa notícia. No balanço do primeiro ano de governo, Paulo Portas fez questão de dar aos portugueses aquilo que ele próprio considerou uma boa notícia, a de que metade do ano de 2012 já lá vai e, portanto, é bom dizer que ele encontrou no balanço do primeiro ano de governo, ficou animado com a revelação do Ministro dos Graças Estrangeiros, Ricardo Nunes Pereira. Muitíssimo. Ainda dizem que já não há discursos políticos inspiradores. Como é que é? Seis meses já lá vão. É, meio ano, metade do ano de 2012 já lá vai. Sim. Reparem, eu colocaria essa frase numa compilação de grandes momentos da história da política porque é uma frase que é útil, é informativa. Se Paulo Portas ao mesmo tempo tivesse feito uma declaração sobre o estado do tempo, era um Ministro que substituía com vantagem várias aplicações do iPhone. Portanto, indica quanto tempo é que já passou, sabe, o que é que, enfim, acho... Por outro lado, o facto de termos o Ministro a dizer que metade do ano já lá vai é prova de que o Governo pode fazer contas e acertar. É isso. Essa acertou. Acertou nessa. Agora, eu acho que, para retomar a... Ainda há mais uma adenda? Sim, há uma adendazinha. Vai se atingar a mim, não é? Não, nada disso. É sobre aquilo do Dr. House. O que é? Há sempre uma parte no episódio do Dr. House em que ele... Uma vez que vão serrar o pé a alguém, há de haver um coxo. Sim, há de... Sim, lá está. Há uma parte no episódio do Dr. House em que ele percebe, espera, este tratamento é errado. Que é a parte em que normalmente os outros médicos lhe dizem não, mas doutor, repara, a austeridade fez diminuir as receitas porque como há menos consumo, paga-se menos impostos e fez aumentar a despesa porque como há mais desempregados é preciso pagar mais subsídios de desemprego. E aí o Dr. House diz ah, então espera, isto é estúpido. Isto é estúpido, vamos inverter a marcha. O que é que o Governo está a fazer? O Governo disse no outro dia na moção de censura do PCP que deu em nada, prova mais uma vez que a censura do Relvas é mais eficaz que a do PCP porque pune mesmo jornalistas. O que é que disse o Governo? Abriu a porta para novas medidas de austeridade. Portanto, constata-se que a austeridade não está a resultar o Governo faz um exame à situação e inverte radicalmente a política com mais um pouco de austeridade. É isso. Sim. Mas há boas notícias. Então não há. Metade do ano de 2012 já lá vai. Sim, já está. E eu também tenho uma boa notícia a dar aos nossos ouvintes e é esta moldidão que temos aqui à frente é que metade desta emissão já lá vai. Está na altura de fazermos aqui uma pausa para as notícias e para a publicidade que paga a nossa presença aqui e para umas cervejinhas de quem quiser foi um bom momento capitalista. Voltamos logo a seguir para a segunda parte da reunião extraordinária do Governo Sombra com Pedro Mechia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira desta vez ao vivo a partir do Centro de Faro. Até já. 7h17, Carlos Vaz Marques avançamos então para a segunda hora da reunião do Governo Sombra hoje em direto do estádio TSF Zon em Faro. E em Faro que estamos de facto para a segunda parte deste Governo Sombra que veio até ao Algarve para este estádio ou estádio ou qualquer coisa assim que a TSF montou aqui. Estamos de regresso com Pedro Mechia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira a partir de Faro na última emissão do Governo Sombra antes do verão. Depois disto vamos entrar em blackout como forma de protesto contra os e-mails que temos recebido. Há alguma alfinetada que lhe tenha ficado na cabeça especialmente, Pedro Mechia? Eu gosto de duas... Há dois tipos de e-mails que eu gosto. Há três tipos de e-mails que eu gosto. Gosto daqueles que dizem de ouvintes que dizem concordo muito com o que vocês dizem nós somos uma espécie de monstro de três cabeças que diz exatamente a mesma coisa como sabem, temos todos opiniões muito diferentes, muito semelhantes. Há outras pessoas que dizem gostávamos que algum de vocês viesse à nossa escola, por exemplo e depois dizem pode ser o Ricardo do género. Tanto faz, não é? Mas digamos eu também gosto muito gosto muito dessa fita quando as pessoas dizem isso e a terceira... Gosto por 7 porquê, aliás. E gosto daquelas pessoas que fazem a questão em que um de nós seja despedido que é uma poluição... Normalmente é sempre o mesmo. Geralmente é sempre o mesmo mas há uma poluição portuguesa que ouve uma coisa com quem não concorda e pensa quero esta pessoa na rua que é uma coisa encantadora sobre o nosso caráter nacional. O mais visado nos comentários dos ouvintes e acho que podemos revelar isto tem sido o João Miguel Tavares. Como é que lida João Miguel Tavares com a ideia de ver tanta gente a querer vê-lo despedido? Eu já tinha reparado que aqui neste belo público nos escuta quando as pessoas são apresentadas há uns... Uou! E geralmente não são para mim. Não sei porquê lá está. Foi para mim esse? É, eu vou lá para mim obrigado, pá obrigado. Uma bancada de jovens não é verdade. Mas, evidentemente embriagados que estão embriagados. Não, eu tenho pensado nisso porque é que tanta gente me quer ver despedida. Eu acho que há basicamente duas hipóteses. Uma é eu a ser um palerma. Essa é a hipótese favorita da minha mulher. Ah, ok. De alguns membros do público. Os mesmos que há pouco fizeram o U. Não, não foi, não foi. O que fez o Uvo é aquele simpático rapaz de camisola vermelha. Um grande aplauso para ti. Obrigado. É verdade. As outras 999 pessoas não se manifestaram mas pelo menos tenho um apoiante. A outra hipótese é eu a ser não um palerma mas um profeta. Um profeta que é a minha hipótese favorita. Eu e daquele rapaz de camisola vermelha. Simpático rapaz de camisola vermelha. E as pessoas que dizem as verdades as pessoas que dizem as verdades antes de as verdades serem inconvenientes. As verdades. No plural sempre. Sempre o plural das verdades. nunca, nunca são bem acolhidas. E pronto. Eu acho que é capaz de ser isso. Eu tenho pensado muito porque é que de facto eu que era um rapaz tão amado há coisa de um ano de repente me tornei este ogre antipático. Evidentemente que a culpa é do Ricardo da Rússia Pereira. Foi a minha... Lá está um zoos também para ter Ricardo. Porque o que é que acontece é que o Ricardo eu estou sempre na desagradável posição de estar a defender o governo. Não porque eu acho que aquilo que o governo faz é tudo bem longe disso mas porque o Ricardo ataca sempre aquela... Vergonhosamente aliás ataca sempre aquele ponto em que o governo realmente não tem outro remédio e está a fazer bem que é cumprir o memorando da Troika devido àquela coisinha que eu já retipei 600 vezes desde o início do ano que é nós já não mandamos em nós quem manda em nós é a Troika que nos emprestou o dinheiro porque nós senão já estaríamos falidos. E portanto... E se estuou um robô? Hã? Foi em voz de robô. Ok. E portanto o que se passa é isso. Agora, de facto há outras questões interessantes como o governo está a reformar o país como devia eu acho que não. O governo está a atacar lá está os banqueiros as pessoas que têm o poder os lobbies como devia eu diria não. Já agora as pessoas que deviam estar presas por causa da situação em que nós chegámos estão presas eu diria não. Mas de facto a questão da austeridade acho que é inevitável ou seja assim voltamos é preciso cortar o pé agora é preciso ao mesmo tempo solucionar 500 outras mazelas que o nosso belo corpinho tem e isso não está de facto a ser feito. Ricardo há de facto muitos ouvintes a dizerem vocês dizem as verdades continuem as verdades sim e depois parece que não ouviram que entre o Ricardo e o São Miguel Tavares há umas ligeiras um ligeiro oceano de desavenças. quer dizer os mails desagradáveis que nos chegam dividem-se em duas categorias são mails em que as pessoas fazem críticas injustas e infundadas e mails em que as pessoas fazem críticas ao João Miguel mais ou menos são estas duas são estes dois grandes caudais agora eu agradeço muito que as pessoas achem que a gente diz as verdades eu sempre estive mais interessado numa categoria que é eu diria as alarverdades estou mais interessado na alarvice do que na verdade e essa mistura que dá alarverdade no fundo alarverdade foi bonito invento daste isso mesmo agora? mesmo agora é para ver todos os uaus que são atribuídos quem é um repentista aqui há tempos havia um ouvinte que desiludido com o programa nos disse que houve uma altura em que desejava que este programa continuasse agora vaticina que ele vai continuar é muito bom esse é o prémio Eça de Queiroz de 2012 porque é do género eu gostava mas agora vocês são tão diúcares que tal como o país está só podem só podem prosperar porque isto é resfolgar na lama da mediocridade é bonito é muito giro as pessoas eu gosto especialmente das pessoas que usam maiúsculas nos mails que são pessoas realmente que estão com uma fúria incontida e há pessoas que ficam com uma fúria incontida pelas razões alguns são adeptos do Flóculo do Porto é verdade mas outros têm fúrias incontidas às vezes por comentários eu acho que passou muito pouco tempo desde o 25 de Abril e ouvir opiniões que dizem que no fundo responsabilizam apenas quem as diz nenhum de nós faz telefonemas antes ou depois do programa a saber o que pode dizer no programa ao contrário de outros programas diria eu e há uma série de pessoas que nunca não lidam bem com isso mas é o assunto também ouvir o que elas têm a dizer desculpa só eu gosto muito de aquelas pessoas que dizem há aquelas pessoas que dizem não concordo com o que você disse há outras dizem não concordo com o que você pensa e há um terceiro tipo de ouvintes que eu gosto muito com aqueles que nos dizem não concordo que você exista eu gosto muito desse tipo de mail hate mail é discordo da sua existência eu gosto então para esses em especial governosombra arroba tsf.pt bom daqui a pouco hão de ser ditas aqui umas verdades a respeito da campanha portuguesa no Europa de Futebol antes o João Miguel Tavares sente-se subrepetício quais são os sintomas disso João Miguel Tavares ah subrepetício são aquelas pessoas acho que todos nós conhecemos em que nós temos umas rodinhas na parte de trás da cabeça e aquilo que elas estão a pensar não é aquilo que está a sair pela sua boca eu conheço algumas pessoas assim e são um bocadinho desagradáveis isso por causa da condenação do socialista Ricardo Rodrigues por atentado à liberdade de imprensa exato subrepetício Ricardo Rodrigues que basicamente depois de ter sido filmado vão lembrar que Ricardo Rodrigues foi aquele deputado que meteu a mão ao bolso a mão a um par de gravadores da revista Sábado ainda por cima meteu no bolso um par de gravadores tendo em conta o estado em que se encontra a comunicação social roubar gravadores é particularmente desagradável a jornalistas que já vivem com tantas dificuldades agora o que é que se passa o que se passa é que Ricardo Rodrigues que foi atenção filmado a palmar os gravadores teve que esperar que uma juíza basicamente dissesse olha o senhor palmou dois gravadores a jornalistas e não podia a juíza infelizmente para Ricardo Rodrigues não tem aquela teoria que nós vimos da ERC as famosas teorias da ERC a propósito de Miguel Relvas ou seja chama-se duas pessoas para uma sala e pergunta-lhe o que é que o senhor tem a dizer sobre isto a senhora disse este senhor fez-me isto e você o que é que tem a dizer sobre isto eu não fiz nada disto que aquela senhora disse e a ERC decide ah então não podemos decidir nada portanto a juíza chamou as pessoas e decidiu que aquela desculpa de Ricardo Rodrigues que era eu só tinha tirado aqueles dos gravadores era para ter a certeza que a gravação ia ser correta e que a minha imagem não ia sofrer um atentado a juíza disse isso não é lá muito plausível e basicamente condenou Ricardo Rodrigues ora Ricardo Rodrigues é verdade que finalmente pôs o seu lugar de vice-presidente da bancada parlamentar à sua disposição no entanto ele que faz parte ainda que seja suplente da comissão para e eu passo a citar o nome desta comissão da Assembleia da República comissão para a ética a cidadania e a comunicação que é extraordinário porque as três palavras do título Ricardo Rodrigues assassinou alarvamente com aquele a palmar e gravadores ele pelos vistos continua lá o que fica-lhe bem eu desconfiaria que ele se entregasse o seu lugar de deputado e voltasse para os Açores Portugal ficaria um lugar muito melhor frequentado ele suspendeu Portugal continental que eu gosto muito suspendeu o cargo de vice-presidente até a sentença transitar em julgado porque apresentei o recurso dessa sentença foi condenada 110 dias de multa no valor de 45 euros por dia ou seja não chega a 5 mil euros no total parece-lhe um preço razoável pela liberdade de imprensa Ricardo Araújo Pereira isso são quase 5 mil euros eu não sei como é que está a liberdade de imprensa agora mas está com umas ações do BCP está a descer não está atenção ele gamou dois gravadores isso dá quase 2.500 euros por gravador portanto é uma lição também para a próxima vai à praça de Espanha e agora eu não consigo dizer ah que pena só 5 mil euros eu acho que nem que fossem 5 mil cêntimos o facto de ele ter sido condenado é tão raro haver uma condenação que eu acho que nós temos que nos concentrar nisso naquilo que é positivo e deixar o resto eu acho que isso é isso é excelente agora há outra coisa aqui que é lá está o Miguel Relvas consegue fazer o mesmo sem este despesismo dos 5 mil euros faz a mesma coisa de borla e é preciso ter alguma admiração por quem consegue fazer quase o mesmo mas sem gastar dinheiro não sabemos qual é a conta de telefone dele ao fim do mês não mas apesar de tudo não deve ser 5 mil euros não entretanto Ricardo Rodrigues anunciou já se disse que vai recorrer da sentença suspendeu as funções que tinha de vice-presidente da bancada socialista seria caso para o PS retirar a confiança política Pedro Mechia mas não agora era razão para lhe ter tirado a confiança política na altura vamos lá ver ele foi cabeça de lista pelos Açores já depois deste episódio os políticos são acusados de muita coisa muitas vezes injustamente muitas vezes injustamente Ricardo Rodrigues roubou um gravador e há imagens de vídeo dois gravadores e há imagens de vídeo portanto não há dúvida nenhuma do ato que ele cometeu a partir desse momento e nem sequer pediu desculpa disso disse que se estava a apropriar dos gravadores para se poder defender se ele achava que estava numa entrevista em que estavam em que os novos estavam a fazer perguntas inaceitáveis levantava-se e ia-se embora como ninguém é obrigado a dar entrevistas nem a responder às perguntas que não queiram agora ele ter feito isso e não ter tido nenhuma sanção por parte do PS pelo contrário foi vice-presidente da bancada era o representante do PS na Assembleia não sei exatamente como se chama Assembleia Geral no Centro de Estudos Judiciários no Centro de Estudos Judiciários que forma os juízes portugueses era esta pessoa que estava lá e isso remete para um problema clássico da política portuguesa porque por exemplo temos este caso de relvas que é um caso absolutamente escandaloso e precisávamos de um partido da oposição neste caso o PS que é o maior partido que fosse impoluto e que dissesse é um escândalo o que este partido faz nós nunca faríamos uma coisa dessas e no entanto o partido isto vale para o PS ou para o PSD é igual e valerá para os outros com certeza isto vale mais porque são os maiores a verdade é que os partidos têm essa lógica de proteger os seus mesmo quando há imagens não há atenção há muitas histórias de políticos meterem coisas ao bolso mas com a Câmara a gravar é muito raro é muito raro e portanto agora em Portugal não acontece nada às pessoas as pessoas continuam a ser ele continua a ser deputado como o Vale Azevedo continua a ser advogado portanto a partir daí não acontece nada às pessoas não acontece nada neste caso foi condenado mas falta politicamente não aconteceu nada até agora estamos conversados quanto ao estado sobre repetício do João Miguel Tavares e porque será que o Ricardo Araújo Pereira se sente esloveno está a pensar refugiar-se em Ljubljana não estou é só porque parecem os próximos a precisar de ajuda não me diga que aquilo também não se recomenda na Eslovénia acho que não acho que não e é interessante agora ser na Eslovénia porque já foi só fazer aqui a lista portanto Irlanda Grécia Portugal Espanha Chipre Eslovénia os italianos também já estão e portanto são já demasiados países que estiveram a viver acima das suas possibilidades aquela retórica da culpa daqueles calões todos todos os calões do sul da Europa e tal os lábopés outra vez começa a alastrar e entretanto é curioso notar que começa a haver uma mudança de discurso não em João Miguel Tavares e a honra seja feita quando me pensa mais merkelista do que a Merkel firme na austeridade de João Miguel Tavares mas começa a haver de facto uma mudança de discurso por exemplo hoje vinha um jornal que a Itália e a Espanha tinham obrigado Merkel a ceder que o G20 queria medidas que incentivassem o crescimento que a própria Comissão Europeia ia destinar 200 mil milhões para o crescimento portanto aquilo que há um mês era a palavra crescimento dizia ao João Miguel que coisa absolutamente vazia de sentido neste momento as pessoas que o João Miguel aparecia começam a dizer se calhar faz um bocadinho falta porque a austeridade o João Miguel sempre disse não há dinheiro logo tem de haver austeridade agora o que a gente está a constatar é que a austeridade custa mais dinheiro ou seja de facto não há dinheiro designadamente para a austeridade parece que é ótima mas é um luxo que a gente não consegue sustentar não se consegue sabes que eu também tenho idade para ser mais firme do que a Merkel apesar de tudo eu sei mas lá está nessa tua análise macroeconómica ela está correta em algumas coisas tu esqueces até de um promenor muito importante muito aborrecido chamado balança comercial que de facto num país como Portugal é absolutamente essencial que se equilibre e que se está a equilibrar a uma velocidade gigantesca que é basicamente a diferença entre aquilo que nós importamos e aquilo que nós produzimos e isso de facto funcionou há coisas que não funcionam há outras que funcionam ao João Miguel mas isso eu sei e mesmo e tendo em conta a gravidade dos problemas por exemplo aquela há uma fila à porta do centro de emprego e essas pessoas do centro de emprego chegaram lá e disserem mas escutem a balança comercial está quase boa e eles dizem ah então peço desculpa então vou para casa que estupidez desculpe eu queria um emprego há de repente uma palavra começada por D e acabada em A que me lembrei esse comentário não é democracia é de ma de ma de ma gu 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 gi gi deixa-me dizer uma coisa agora introduzir introduzir a geografia na questão porque a mim aborrece-me que se começou a falar da indisciplina dos países do sul e depois o problema chegou à Irlanda e continua-se a falar dos países do sul não queria só fazer não estar que a Irlanda não é no sul não sei porquê é porque continua-se a falar nos países do sul ou a Islândia já agora a Islândia a Islândia foi à falência também não é no sul a própria latitude da Eslovénia eu acho que é discutível mas a questão essencial é que isto evidentemente é toda a Europa ainda agora saiu um livro de um respeitado jornalista americano chamado Michael Lewis cujo subtitle é Europa o novo terceiro mundo ou seja é evidente que é um profundíssimo problema toda a Europa já não nos sobram países para dizer nós não somos a nós não somos a Grécia não estamos todos aí estamos todos juntos na desgraça se notaram que quando a Espanha pediu este resgate que não é resgate apareceu uma mensagem do primeiro-ministro espanhol ao ministro das finanças de dizer tem calma que nós não somos o Uganda e o Uganda protestou dizendo que está muito melhor do que a Espanha neste momento o que é bastante achincalhante eu queria só terminar citando eu sei que isto vai incomodar o João Miguel Tavares porque é um escardista demagogo mas eu gosto tanto que tu me bates sim não mas foi foi um escardista demagogo que disse esta semana é melhor renegociar isto precisamos de mais algum tempo que é aquele ele tem sempre aquela boina com a estrela o Marcelo Rebelo de Sousa mas espera aí mas eu não estou contra eu não estou contra a renegociação como é evidente agora não és tu que mandas porque não mandas nada não desculpa mas mando um caso mandas na tua casa e nem na tua casa manda provavelmente como eu tu andaste sempre a resmungar que a negocia renegociar não porque depois lá fora é a imagem que isso não parece que somos incumpridos não é verdade ou seja tu tens que esperar é que seja de facto na troika a dizer agora vamos aliviar mas tu não mandas não és tu é a mesma coisa que ires ter com o teu banco a quem deves o empréstimo tu não felizmente eu e dizer que e dizer que não deixas estar agora oh senhor do banco agora sou eu que imponho as condições duas notas sobre isso não existe primeira não devias pedir empréstimo estás a viver acima das tuas possibilidades segundo estou não porque eu tenho lá está estás a ver é essa a força da comédia eu não estou eu não estou a viver acima das minhas possibilidades porque por enquanto ainda pagam a mensalidade todos os meses que é isso que não acontece a Portugal já não tinha dinheiro para pagar a segunda nota não tem dinheiro para pagar é que é viver acima das potenciais a segunda nota é claro que este meu comentário não é tão giro mas eu já olha pode se rir às vezes um bocadinho das coisas e não é tão giro porque não é tão verdadeiro não não é simplesmente não é tão giro a segunda nota é não é não há um paralelo entre isto e a Merkel isto e a Troika porque quando eu devo ao banco eu chego ao banco e digo olha agora vamos renegociar e o banco não diz certo você agora vai para a indústria porque eu vou lhe arranjar você tem que vai trabalhar para as pescas não não eles não me mandam não dizem o que é que eu tenho de fazer não pois não simplesmente digam a casa como Portugal não quer ficar sem a casa totalmente vai ter que mudar de vida pois claro quanto tens o desemprego que tens tens desemprego na construção civil que são nomes gigantescos atualmente como sabe qualquer pessoa que se dedica à construção civil as dificuldades que está a ultrapassar mas evidentemente que é inevitável que isso aconteça porque já não tens mais pedaço de floresta em Portugal para Alcatruar já não é possível fazer mais autostradas onde é que eu ponho a minha próxima autostrada já não há a questão é eles ficam com a casa mas não me dizem para eu ir trabalhar para a pesca agora eles ficam-nos com a casa da EDP com a casa da Tape com a casa das águas e aí tens razão mas isso é outra questão essa é a questão interessante é saber de que maneira é que nós resistimos aos globos e o país que não anda a saco agora deixa eu ouvir o Carlos no meio de tudo isto como vimos na semana passada estás a ver que tu começaste a falar bem e o Carlos interrompeu-te houve quem suspirasse de alívio por ter sido possível que os gregos voltassem a ter governo o Pedro Mechia fez seco aqui desse suspiro de alívio acontece que esse governo que foi formado na semana passada se revelou ainda mais frágil do que se poderia supor é por isso que se sente indisposto Pedro Mechia? estou indisposto por empatia porque ainda ainda não tinha passado uma semana e já vários ministros e um deles o primeiro-ministro estavam com problemas físicos pode-se dizer que o primeiro-ministro grego não vê a situação com bons olhos? o primeiro-ministro grego teve um deslocamento de retina e foi para o hospital pode-se dizer que o ministro das finanças não tem estômago para o cargo o primeiro-ministro das finanças teve um problema digestivo e teve que se demitir basicamente o que eu acho é que se tendo em conta os problemas claro que as pessoas não devem usar com a saúde das pessoas e não é disso que se trata mas não deixa de ser curioso pronto uma vez sem exemplo uma vez sem exemplo não uma vez sem exemplo porque tem a ver com o que realmente basicamente é o que acontece em todos os governos que é tem uma ideia do país mas depois vão ver os dossiers e um quando leu teve um problema imediatamente de retina o outro teve imediatamente um problema de estômago e isso não é estranho para saber sendo que sendo que o partido que ganhou as eleições há como o partido que ficou em não em segundo mas o que ficou em terceiro e que faz parte da coligação governamental são os partidos que levaram a Grécia à situação em que lá está e portanto e é por isso que a questão sendo uma questão privada temos evidentemente empatia pelos casos pessoais dos ministros em causa mas é significativo eu lembro por exemplo quando o Freitas do Amaral foi ministro de negócios estrangeiros ele era muito criticado e a certa altura ele admitiu-se e as pessoas discutiram-se porque é que ele tinha admitido-se se em discordância com o governo ou não e ele num livro que publicou em que fazia o seu balanço do ministério e dizia não ele admitiu-se porque tinha um problema na coluna ora era disso que o acusavam muitas pessoas e o acusaram ao longo dos tempos e portanto é sempre muito complicado misturar estas questões melindroso misturar estas questões políticas e as questões de saúde isto da saúde do governo grego parece aquele velho dito anarca Cristo morreu Marx também e eu próprio já não me sinto lá muito bem está preocupado com esta fragilidade do governo grego João Miguel Damares eu gostava que a Europa continuasse como está como está em termos da sua composição e parece cada vez mais difícil para a Grécia de facto manter-se no euro e é possível que nós acabemos por ir a seguir o que eu leio sobre a Grécia e pessoas que não estão envolvidas nem com comissões europeias nem na Europa de facto é que dizem que é impossível com os encargos que a Grécia tem ser capaz de se manter no euro eu faço figas mas lá está é como já estou com uma vida ao Gaspar não sei o exercício do poder tornará os dirigentes políticos mais propensos a certas maleitas Ricardo Arous Pereira é estranho porque normalmente parece dar saúde não é? sobretudo quando se sai do governo fica-se mais saudável o Mubarak o da Tunísia também nem por isso há outro mais saudável mais opulento e mais cobiçado por exemplo pela Lusoponte pela Motengio há sempre ali uma saúde de que as empresas querem desfrutar mas eu acho que isto sobretudo aqui o facto do primeiro-ministro grego ter faltado logo a um encontro com a Merkel por causa de um problema oftalmológico o facto do ministro mas não foi ver o jogo de futebol sim o ministro das finanças nem sequer tomou posse porque teve lá um desarranjo intestinal intestinal digestivo não avacalhem eu acho que é sobretudo um problema de imagem porque os gregos neste momento são um povo que não têm fama são pessoas que não têm fama de serem trabalhadores aplicados e o governo no primeiro dia de trabalho mete baixa médica e dá aquele mau aspecto de trabalhador que é sorna portanto estão a fazer pela fama sim bom deixamos então a política e os políticos com a recomendação especialmente para os gregos de que se tratem está na altura de avaliarmos a presença de Portugal na final do europeu de futebol Portugal vai à final do europeu de futebol o que é que tem a dizer sobre a presença do nosso representante Ricardo Araújo Pereira a presença eu acho que foi uma boa prestação não não vamos à final do europeu de futebol já sei o português vai atuar eu acho o que é que eu ia dizer o Pedro Proença no meu entender o Pedro Proença é como o Mateus Rosé cá em Portugal ninguém gosta muito agora os estrangeiros adoram eu não entendo eu por mim pessoalmente eu exportava houve ali um contributo interessante do ponto de vista vocabulário da audiência sobre quem é esse árbitro sim temos um benficista na audiência exatamente eu acho que é isso a minha proposta é exportação gosto da ideia dos pastéis de nata mas por mim era Pedro Proença que é este ano já foi exportado para duas finais e isso é significativo e quanto ao afastamento de Portugal nos penaltis teremos saído da Ucrânia com mais uma vitória moral Pedro Mechia quer dizer nós falámos aqui no programa antes do campeonato e nenhum de nós acho que previa uma grande carreira à seleção desse ponto de vista saímos de cabeça erguida como se costuma dizer só fizemos um jogo mal foi um jogo mal que foi o jogo com a Dinamarca os outros jogos com a Alemanha não apesar de tudo com a Dinamarca ganhámos 3-2 mas jogámos pior do que jogámos com a Alemanha apesar de termos perdido um e ganho o outro e mas quer dizer os campeonatos também são um bocadinho surpreendentes no sentido que pouca gente certamente esperaria que a Itália ganhasse a Alemanha eu fiquei muito irritado a princípio também comentámos aqui no programa com o melindre dos jogadores que pareciam não aceitar críticas e pareciam confundir as críticas à maneira como decorreu a preparação e a partida da seleção com críticas à capacidade futebolística dos jogadores isso irrita o blackout é uma figura que a mim me faz um bocadinho de confusão os jogadores tal como nós como qualquer pessoa que saia de casa e que se exponha em público exponha-se em público dentro dos limites da lei naturalmente não no sentido de abrir a gabardina está sujeito a comentários e críticas alguns dos quais são e serão sempre negativos e os jogadores acharem de falar à imprensa por causa disso acho absurdo dito isso o campeonato correu muito bem acho que nós não somos uma das quatro melhores equipas da Europa e ficámos entre as quatro melhores equipas da Europa e portanto correu muito bem chegou a acreditar que era possível que fosse desta Ricardo Arouz Pereira cheguei a acreditar cheguei por acaso cheguei acho que superou as expectativas de quase toda a gente eu só espero que a boa prestação de Portugal tenha sido suficiente para manter cá aquele miúdo que lia a carta aos jogadores porque ele queria ficar em Portugal mas só se valesse a pena e isso tinha a ver com a prestação que os jogadores iam fazer no europeu eu estava a ver os penaltis com a Espanha e estava a torcer para que o miúdo ficasse cá até agora está a valer a pena e depois de repente à barra lá vai o miúdo ser biólogo lá para fora porque o Bruno Alves atirou à barra enfim é pena tenho curiosidade de saber o que é que Carlos Queiroz e Manuel José pensam da campanha da seleção João Miguel Tavares é pá convém fazer aí uma divisão epistemológica sim bastante grande é bastante grande não escolhas na mesma frase exatamente Manuel José quando fez aquelas críticas disse o que acreditava e até faziam algum sentido que o Carlos Queiroz qual bom vampiro veio logo atrás mordendo um pescoço que não era de todo o dele e portanto foi uma coisa que ficou ressabiada como aliás ele precisava sinceramente de um aconselhamento de imagem porque acho que hoje em dia apesar daquele fabuloso bronze já pouca gente o atura agora em relação à campanha eu acho que Paulo Bento tem um enorme mérito e temos que lhe tirar o chapéu porque de facto aliás basta quando nós olhamos por exemplo para a Espanha com quem nós empatámos no pé e pensamos que Llorente um ponta-lança como aqueles não se levantou do banco uma vez e a gente a pensar o que é que nós seríamos com o Llorente a jogar ali à frente provavelmente conseguíamos chegar a campeões da Europa agora Paulo Bento não não gostava de fazer substituições ele sofria cada vez ah que chatice lá vou ter que meter alguém em campo e tirar um dos únicos 11 que sabem jogar a bola havia um bocadinho essa sensação 10 10 10 exato nos penaltis um fico lesionado ah está bem coitado nos penaltis houve quem achasse estranho o facto de Cristiano Ronaldo ter ficado para o último no desempate e já não ter tido hipótese de marcar foi a solução correta Ricardo? ah sei lá eu se foi agora eu pessoalmente sou quer dizer eu pessoalmente prefiro que os jogadores mais aptos a marcar penaltis marquem primeiro porque de facto se o raciocínio é vamos deixá-lo para o último que é na altura em que é decisivo o problema é se os melhores não marcam primeiro podemos não chegar ao momento em que é decisivo foi o que aconteceu sim mas sabes que a matemática nunca foi o nosso forte eu sei o melhor do Cristiano Ronaldo mas o eu acho é que eu acho que pá isto nós tivemos uma uma prestação boa os 11 jogadores eu queria só salientar que a seleção não são só aqueles 11 são 23 e a força do conjunto é mais é muito importante porque mesmo os jogadores que não jogaram são importantes em certa medida por exemplo um dos melhores remates do torneio foi o Quaresma que fez no joelho do Miguel Lopes portanto às vezes é importante sublinhar também a importância dos que não jogam quem foi o melhor jogador português no Euro Pedro Mechia Pinto da Costa disse antes do jogo com a Espanha que a estrela da equipa portuguesa pelo que jogou nos 4 primeiros desafios estava a ser João Moutinho eu ia dizer isso mas se o Pinto da Costa o disse fico um bocado inibido de concordar com ele e é muito chato porque de facto o João Moutinho fez um grande europeu e pá assim que o Pinto da Costa vem dizer que ele é muito bom pumba falhou o penalti parece que é de propósito para desmentir e não devia não merecia porque ele de facto fez um grande europeu e agora palpites para a final só uma coisa a resposta a resposta a resposta a resposta Nelson Oliveira exato olha e eu não posso votar podes claro eu diria que é uma jointe vente entre João Moutinho e o Pepe que foi um português do que a Trina apesar de ter nascido no Brasil Maceió e agora palpites para a final? a mim é relativamente indiferente francamente eu gosto muito da Espanha eu acho que a Espanha marca o futebol mundial todos os tempos e tem uma seleção absolutamente extraordinária mas eu gosto tanto do bolo hotel aquele gajo maluco faz falta aquela loucura pôs fogo à própria casa deu mil euros as duas melhores imagens deste europeu são as duas não é gorjeta de bola as duas melhores imagens do europeu são do balotelli a primeira é quando o colega da equipa lhe mete a mão na boca porque ele já ia começar a insultar o treinador depois de marcar o gol e a outra foi aquela imagem impressionante de incrível lula que e ver um campanheiro abraçá-lo e o balotelli é o maior resultado final? sei lá pá está bem 2-1 Pedro Mechia não sei quem Itália ou Alemanha? eu gostava eu gostava que fosse eu gostava que fosse a Itália porque nós estamos tão pouco habitados eu gostava que fosse a Itália porque ver a Itália ao jogar o ataque é uma coisa tão nova na história do futebol que gostava que fosse a Itália ganhar eu sinceramente estava convencido que a Espanha ia ganhar neste momento tendo em conta a escolha do juiz uma equipa que se chama Azurra acho que partem vantagem e que joga contra uma equipa roja roja sim claramente bom estamos a terminar a altura dos decretos o João Miguel Tavares decreta mais uma dose de Obama mais uma dose de Obama vem o verão e além disso vão começar as eleições americanas e o Obama conseguiu mais uma grande vitória na sua carreira porque conseguiu que o seu plano de saúde fosse aprovado pelo Soberano Tribunal de Justiça eu sou um grande obamista só para desmentir aqueles que acham que eu sou de direita e portanto ele é maior é isso que eu quero dizer quanto ao Pedro Mechia decreta baseado de cânham canábis erva liamba maconha tudo em simultâneo ou é para ir 12 anos Pedro Mechia são sinónimos mas basicamente mas já o experimentaste todos porque o governo porque o governo do Uruguai o governo do Uruguai ao mesmo tempo que a França anunciava aquela medida de que já falámos também anunciou que o Estado vai ser produtor de Marijuana que é uma questão que tinha ficado fora das discussões clássicas sobre o que é que serve o Estado deve haver serviço nacional de saúde ou não é só a defesa dos negócios estrangeiros mas não maconha é uma é uma medida nova do Estado e pensei depois que quão útil é para uma classe política e uma classe governativa ter os cidadãos todos completamente hi exatamente todos completamente depedrados face às medidas governamentais é uma é uma boa é uma boa eu acho que isso tem futuro é uma boa solução o Ricardo Araújo Pereira finalmente decreta saúde para Deus saúde para Deus sim Deus tem estado adoentado eu digo eu conheço Deus por Deus vocês conhecerão por Eusébio mas mas é isso precisa de ficam aqui desejos de melhoras exatamente antes ainda de nos despedirmos e porque no verão as pessoas costumam ter um pouco mais de disponibilidade para a leitura peço-vos que aconselhem um bom livro para as férias João Miguel Tavares rapidamente eu aconselho um livro de João César das Neves chamado As 10 Questões da Crise é só para ver se há mais alguém que concorde comigo em Portugal além daquele simpático rapaz da camisola vermelho ou então se tiverem desesperados um que se chama Jesus Cristo Bia Cerveja de Afonso Cruz acho que precisamos é um romance bravo Ricardo Araújo Pereira eu recomendo um livro que acabei de comprar que ainda não li mas que o livro tem tudo para ser recomendável porque é da autoria do professor Alberto Pimenta e chama-se Alfacebook Alfacebook ou Alfacebook é isto a tua gasta tudo com o que é dito gostei muito sou fã do professor Alberto Pimenta eu ouvo um livro que saiu esta semana foi uma biografia conjunta que saiu em França chamada O Strausskan um retrato do casal na mesma semana em que eles anunciaram o divórcio uns dias depois de sair do livro e há bocado estávamos a comentar e lembravamos quando o banqueiro João Rendeiro publicou um livro chamado Como suceder no mundo da banca na mesma semana em que o BPP entrou em clave o banco de que ele era responsável o timing é maravilhoso é o que chama-se sentido de oportunidade e há uma discussão a propósito da mulher do Strausskan que finalmente pronto acho que finalmente foi ao histórico acho que finalmente foi ao histórico do computador basicamente e que se discutia se ela já sabia que ela era assim se ela ia e então havia uma discussão que eu li entre feministas francesas e perguntava então mas se ela se ela sabia qual é a diferença entre uma mulher conservadora e uma mulher e uma feminista e essa e uma das feministas respondeu uma frase que eu acho memorável uma feminista é uma mulher que descobre mas não se importa acho que é uma frase que fica 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 para o verão está concluída mais uma temporada do Governo Sombra se o país está pior a culpa não é deles não é destes ministros Pedro Messias João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira porque eles querem podem mas não mandam voltamos em setembro obrigado é isso muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto